E aí a nossa aula de arte de hoje, eu vou começar falando a respeito de algumas páginas do livro que eu quero que vocês façam, mas como tarefa, tá? Então, eu vou colocar no chat pra vocês, mas eu vou falar... Vai ter tarefa? Hoje tem, semana que vem que não, tá? Olha só, no livro de vocês, que a Felipe perguntou o que caía na prova também, cai sobre aquilo que nós vimos semana passada, cai sobre o rock and roll, cai sobre o tropicalismo, bossa nova, jovem guarda, lembra, né? Que a bossa nova era aquelas músicas mais calminhas, parecendo um samba, aí a jovem guarda já era o estilo mais agitado, mais parecido com o rock, né? Americano e inglês, e o tropicalismo era aquela música mais de protesto, né? Então, o tropicalismo já era o Caetano Veloso, Gilberto Gil, aquelas músicas mais pra protestar contra a ditadura, tá? Aí, agora, no livro de vocês, na página 162, tá escrito assim, música e linguagem audiovisual, aí vai falar de videoclipe. Todo mundo, todos vocês sabem o que é um videoclipe, né? O videoclipe são aqueles videozinhos que os artistas fazem pra realmente divulgar a sua música, e aí contam histórias e tal, né? Então, isso é o videoclipe. Então, eles usam a linguagem audiovisual, né? Usam o teatro, usam a dança, né? Para mostrar aquela música que eles produziram, né? Então, eu quero que vocês leiam da página 162 até a página 165. E eu gostaria que, a hora que vocês forem ler, eu gostaria que vocês, porque tem um, dois, três, quatro videoclipes que o livro fala o nome pra vocês. Por exemplo, Thriller do Michael Jackson, que vocês provavelmente já assistiram este videoclipe. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem esses nomes desses quatro videoclipes que aparecem, e vocês assistissem os videoclipes, porque todos esses tem no YouTube. E aí vocês assistissem pra realmente vocês conhecerem esses videoclipes, tá bom? Então, eu não vou ficar falando muito o que é videoclipe, porque vocês já sabem, vocês já conhecem. Eu só gostaria que vocês fizessem a leitura e assistissem aos videoclipes, tá bom? Eu vou, vai ficar assim, até como tarefinha vocês fazerem isso. Depois eu marco, a hora que eu for mandar a tarefa aí no chat, eu já mando essas páginas também pra vocês assistirem, certo? Aí hoje, eu quero que nós vamos passar para a página 172, que é uma parte importante, né? Que nós vamos aprender sobre a artista Ligia Clark. Então, essa semana e a semana que vem, nós vamos aprender sobre o neoconcretismo no Brasil, que seria aí essa arte contemporânea brasileira, que os artistas começaram a criar a partir da década de 60. Ah, não, eu vou compartilhar a tela já já, tá? A partir da década de 60. Então, hoje nós vamos, né, ver aí sobre essa arte da Ligia Clark. Então, agora peguem o livro, enquanto vocês abram aí na página 172, eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Já na página anterior, né? Na 171, já aparece uma obra de arte da Ligia Clark, que é essa daqui, ó, esse óculos, né? Esse óculos, é... Esse óculos se chama diálogo. É um óculos que teria que ser colocado por duas pessoas. Então, vocês estão vendo, ó, a pessoa é obrigada, meio que é obrigada a ficar de frente para a outra, uma olhando para a outra. E aí, essa obra se chama diálogo, ou seja, é como se a pessoa fosse obrigada a conversar, né? Querendo ou não, ela teria que conversar. Esse óculos, a Ligia Clark fez em 1968, né? Seria ela utilizar... Seria utilizar o próprio corpo para produzir arte, utilizar tecnologia, utilizar interação, ou seja, o público, ele tem que relar na obra de arte, ele tem que colocar, ele tem que vestir a obra de arte. Vocês já viram isso? Quando nós falamos dos parangolés. Lembra que nós falamos do Helio Oiticica? Dos parangolés, que eram aquelas roupas, assim, que a pessoa colocava, vestia a roupa e saía dançando? Então, era uma performance, era uma obra de arte em que a pessoa tinha que vestir e sair dançando. No caso, o Helio Oiticica é da mesma época da Ligia Clark, ele fez sucesso na década de 60, então é a arte contemporânea brasileira, né? Essa arte contemporânea brasileira fez parte de um movimento artístico no Brasil chamado neoconcretismo, que aí nós vamos ver o que é isso daqui a pouco, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, então vocês viram aí essa obra, né? Da Ligia Clark, do óculos, que se chamava Diálogo. O máximo que a pessoa conseguia, ó, tá vendo que o óculos tem esses ferrinhos? O máximo que a pessoa conseguir era ficar um pouquinho mais distante se os ferrinhos ficassem esticados. Ou mais juntinho se os ferrinhos se fechassem, tá? A única coisa que a pessoa conseguia era isso. Mas a pessoa tinha que ficar de frente um para o outro e realmente tinha que ter diálogo, né? Nem que fosse só com os olhos, mas tinha que ter diálogo porque um ia ficar de frente para o outro. Aí aqui, mais perto de Ligia Clark. Então vamos conhecer aí um pouco mais sobre a Ligia Clark. A obra Diálogo, o óculos, é uma proposição de Ligia Clark. O que seria essa proposição? É uma forma de arte que convida o público a interagir com a obra, vivendo uma experiência ou realizando uma ação, geralmente usando o corpo. Então, gente, eu quero que vocês grifem aí para mim. Convida o público a interagir com uma obra. Essa é a parte mais importante da arte contemporânea. A arte contemporânea, ela vai trazer a questão da arte participativa. Ou seja, o público não vai mais lá só para olhar. O público tem que participar, ele tem que interagir. Então, tanto na obra da Ligia Clark, quanto na obra do Hélio Oiticica, eles criam obras em que as pessoas interagem, em que as pessoas participam ali, tá? Realmente. Então, por favor, grifem, porque é muito importante essa parte. Aí, olha lá. Então, ela faz essa preposição, ou seja, ela propõe que as pessoas participem. As preposições criadas pelo artista são uma série de objetos que nasceram do seu interesse pela interação humana e pela comunicação das pessoas consigo mesmas e com os outros. Essas criações ficaram conhecidas como objetos relacionais. Então, essas obras que ela cria para que uma pessoa fale com a outra, ou uma pessoa se comunique com a outra, toque a outra, sinta a outra pessoa, essas obras ficaram sendo conhecidas como objetos relacionais, porque faziam as pessoas se relacionarem, entendeu? Aí, olha lá. Observe a imagem de outro objeto relacional criado por Ligia. A obra chama-se Eu, o Eu e o Tu, e faz parte da série Roupa, Corpo, Roupa. Olha lá. O Eu e o Tu foi feito em 1967, e a proposição fazia parte dessa série Roupa, Corpo, Roupa, onde a pessoa tinha que vestir uma roupa, e essa roupa estava ligada à outra lá, tá vendo? Então, é como se as pessoas ficassem juntas ali. E uma pessoa não via a outra, ficava com os olhos tampados. Ela tinha que sentir a outra pessoa, ou seja, tinha que tocar o corpo para ver se a pessoa era alta, se era baixa, relar nas mãos e tudo mais, tá? Essa proposição consiste de vestimentas de plástico com capuzes que cobrem os olhos dos participantes, e busca estimular o contato das pessoas umas com as outras por meio do tato. Tato, viu gente? Tato, toque. Quando tateiam os uniformes, os participantes encontram aberturas que permitem sentir as partes do corpo, como o tronco, a barriga e as pernas. Essas aberturas são fechadas por zíperes. Dá para ver aqui, tá vendo? Tem um zíper aqui, tem um zíper aqui, tem um zíper aqui atrás. O que dificulta a passagem das mãos. Isso porque, para a artista, o zíper podia representar as cicatrizes que temos, que escondem as feridas e sentimentos que marcam a nossa história. Então, apesar de você aparentemente olhar e falar, nossa, que coisa estranha. É uma arte que tem um significado por trás, uma simbologia por trás daquilo. Nesse caso, ela fala que o zíper era como se fossem as cicatrizes da nossa história, ou seja, aquelas feridas que foram sendo criadas durante a nossa vida. E aí, uma pessoa tinha que descobrir essas feridas da outra. Então, ela é uma arte que, apesar de estranha, aparentemente, ela tem um objetivo por trás, né? Ela tem uma mensagem por trás dela. A arte contemporânea tem muito disso. Ela é uma arte que ela não cria, ela não liga para a estética. Então, ela não liga para ser bonita. Ela liga para transmitir uma mensagem. Então, muitas dessas da arte contemporânea, a gente olha e acontece um estranhamento. Você fala, nossa, o que é isso? E aí, você precisa entender o que o artista quis dizer com aquela obra para que você passe a admirá-la. Senão, você acha, olha que coisa estranha, que esquisita. Um macacão tampando o olho da pessoa e tal. E aí, você acaba achando ruim, achando que não é arte. Ah, mas isso não é arte. E, na verdade, é. É arte contemporânea. Por quê? Porque a arte contemporânea dá liberdade para o artista ousar, para o artista fazer as interações entre objetos, fazer com qualquer tipo de material. E aí, eles conseguem criar essa arte. Esses trabalhos de Ligia Clarke tornaram-se um marco na história da arte no século XX. A característica mais marcante da sua obra foi a busca pela interatividade com o público. Pode grifar isso. Então, se eu perguntar qual é a característica da obra da Ligia Clarke? A interatividade com o público, ou seja, a participação do público. O público tem que participar das obras dela. Então, essa é a grande diferença das obras da Ligia Clarke para as obras dos outros artistas. Não que foi só ela. Lembra que o Hélio Oiticica também fazia, né? E outros artistas da época. Ou seja, é uma característica da arte contemporânea no Brasil de 1960 para cá. Conforme se afastava dos suportes mais tradicionais das artes visuais, como as telas e as molduras, mais a artista se aprofundava nas experiências envolvendo esse conceito de participação. No decorrer da sua trajetória, Ligia Clarke passou a classificar os seus trabalhos como um anti-arte. Vocês já tinham ouvido esse termo, anti-arte? Por quê? Porque ela deixou de fazer arte nos meios tradicionais, como uma tela, por exemplo, uma folha de papel. E ela passa a fazer arte com algo diferente, né? Com materiais diferentes para que haja a participação do público. Para entender melhor o que é anti-arte, vamos conhecer um pouco mais da vida e da obra de Ligia Clarke. Então, vamos ver aí um pouquinho mais sobre ela. Ah, a trajetória de Ligia Clarke. No início da sua carreira, por volta de 1950, Ligia produzia principalmente pinturas geométricas, com tinta a óleo e pintava quadros inspirados em seus filhos que gostavam muito de pintar escadas. Aí, olha só, essa obra que vocês estão vendo nessa página, não parece que tem realmente uma escada aqui, um corrimão de uma escada? E é uma obra do expressionismo, desculpa, do abstrato geométrico. Do abstracionismo geométrico, ou seja, eu só vejo formas geométricas. Essa obra foi feita na década de 50. Na década de 50, ainda não tinha o neoconcreto, que foi o que eu falei que ela pertenceu. Era o concretismo. O concretismo foi um movimento em que os artistas brasileiros começaram a criar obras abstratas com formas geométricas simples. Então, o concretismo, ele era baseado por esse tipo de obra de arte. Não tinha desenhos elaborados, não tinha desenhos realistas. Eram desse estilo aqui. Em 1954, a artista uniu-se com outros artistas para formar o Grupo Frente, no Rio de Janeiro. Na época, os integrantes do grupo estavam interessados em tirar a pintura dos seus suportes tradicionais, como a tela de tecido, por exemplo. Então, em 1954, ela se junta com outros artistas e eles formam um grupo chamado Grupo Frente. E esse grupo, a intenção era não usar mais a tela para fazer pinturas. Com o Grupo Frente, Ligia Clark se dedicou ao estudo do espaço e da materialidade. O que é a materialidade, gente? Materialidade são os materiais. São as ferramentas que a pessoa pode usar. São os materiais, por exemplo, como que tipo de tinta ou outros materiais que ele vai utilizar, como cola, recortes e tudo mais. E os suportes. Então, quando a gente fala materialidade, a gente está falando de suporte, ferramenta e materiais. Então, o suporte seria o local onde a obra é feita. Se for uma obra como essa, por exemplo, ela foi feita na tela. Então, o suporte é a tela. Se é uma arte grafite, por exemplo, o grafite é feito em paredes e muros. Então, o suporte é a parede ou o muro. Então, o suporte é o local onde a gente faz a obra de arte. Pode ser uma madeira, pode ser uma parede, pode ser um muro, pode ser... Hoje em dia, pode ser qualquer coisa. E as ferramentas é aquilo que vai me ajudar a fazer a obra de arte. Como, por exemplo, pincel é uma ferramenta, cavalete, que é aquele que a gente coloca a tela, é uma ferramenta. Um apontador, por exemplo, para me ajudar se eu for fazer uma obra com lápis de cor. O apontador é uma ferramenta. Então, isso seria ferramentas. E materiais? Materiais é aquilo que eu uso para fazer. Se é uma colagem, eu vou usar cola, pedaços de papel. Se é uma pintura, eu vou usar tinta óleo, ou tinta acrílica, ou aquarela, ou tinta guache. Se é uma escultura, os materiais vão ser argila, por exemplo. Se é um grafite, o material vai ser a tinta spray. E assim por diante. Então, um desenho, um desenho material vai ser o lápis de cor ou o lápis 6D, tá? E isso tudo, suporte, ferramentas e materiais, é que formam a materialidade na arte. Então, materialidade se refere a tudo aquilo que torna uma obra de arte perceptível, concreta. E materializa. Os suportes, os materiais utilizados em uma pintura ou em uma escultura, por exemplo, fazem parte da materialidade das obras. Se vocês quiserem, vocês podem até puxar uma setinha aqui, onde eu estou com o mouse. Puxar uma setinha e escrever aí a lápis, só para lembrar. Então, o que seria a materialidade? Suporte, materiais e ferramentas. Suportes, materiais e ferramentas. Bom, aí continuando. Como consequência, suas obras não se limitavam mais ao espaço das molduras e passaram a formar um conjunto com as paredes às quais eram expostas. Por exemplo, essas obras aqui atrás. Olha lá. Eram telinhas. Isso aqui é o concretismo. Gente, essa parte... Esse tipo de arte é a arte concreta brasileira. Aí o neoconcretismo vem depois. Então, o concretismo seria assim, em forma simples. Olha lá. São telinhas pintadas de preto e com alguns risquinhos brancos. Está vendo? Essa daqui nem tem risco branco. Essa tem um risco branco aqui e aqui. Essa tem um risco branco no meio. Essa tem um risco branco nas laterais. Essa tem um risco branco aqui e aqui. Essa aqui e aqui. E essa aqui embaixo. Está vendo? Então, essa obra, ela era exposta desse jeito. Eu não podia colocar um quadrinho só. Tinha que colocar todos esses quadrinhos na parede e nesse formato. Esse aqui no meio, esse mais para cima, esse mais para baixo. Certinho. Então, era um conjunto de obra entre os quadrinhos e a parede em que ia ser exposta. E essa aqui é a própria Lídia, tá, gente? Ela sentadinha aí do lado da obra dela. Essa fase da artista, essa fase concretista, vai de 1955 a 1958. Cada vez mais, as obras de Lídia queriam ganhar espaço. E assim, em 59, nasceram os casulos. Feitos de metal, as obras, nessa fase, já buscavam a tridimensionalidade. Mas ainda eram fixadas nas paredes. Como essa aqui, por exemplo. Está vendo? É como se fosse uma escultura já, porque ela é tridimensional. Só que ela ainda está fixa na parede. Ainda era para ser pendurada. Aí, em 1960, é que ela cria as suas obras que fizeram mais sucesso e que tornaram ela famosa no mundo todo. Tá? Não só no Brasil. Que foi a série Bichos. Que é essa... Aqui é um exemplo, tá vendo? A série B... Ah lá, em 1960... Pode grifar isso aqui. Iniciou a série Bichos. Foi com ela que a artista começou a buscar a interatividade com o público. Nessa série, as obras saíam da parede e invadiam o espaço. A proposta da artista era deixar de ser a protagonista da arte. Deixando ao público um papel importante na composição das suas criações. Vou explicar o porquê. As obras da série Bichos, ó... Essas aqui também são da série Bichos. Essa outra foto. Elas tinham placas de metal, dobradiças. Tá vendo? Nessa daqui dá pra ver certinho, ó. Dobradiças. E... Ou então elas eram placas de metal retorcidas, como essa aqui que estava na mão dela. Né? De dentro pra fora. De 63... E ela colocava em cima de mesas ou no chão. Nesse caso aqui, elas estão no chão. Pode ver. E as pessoas... As pessoas podiam entrar naquela sala. E aí estavam todas aquelas obras colocadas pro chão. Chamadas de Bichos. E as pessoas eram convidadas a manipular. Ou seja, a mover. A mexer nessas obras de arte. E criar como se... O seu próprio bicho. Então, a ideia da Lígia... Não era fazer bichos paradinhos. Assim, fazer uma escultura que ficasse parada. Não. Era fazer uma escultura em que as pessoas podiam mexer. E criar a sua própria escultura. Como se as pessoas também fossem autoras das obras de arte. Então, olha lá. Vocês estão vendo, ó. O Paul Keller e o David Medalha. Manipulando a obra O Bicho, em 1960. Então, fez o maior sucesso. Porque as pessoas estavam acostumadas a chegar no museu. E só olhar as obras de arte. E não mexer nas obras de arte. E a Lígia Clark, ela vai lá com essa ideia inovadora dos bichos. E ela chama as pessoas pra mexer nas obras de arte. Pra manipular, pra criar do jeito que quiser. Então, uma pessoa ia lá, mexia e colocava o bichinho lá do jeito que ela quis. O outro vinha e mexia novamente. Então, a cada nova foto... A cada vez que as pessoas mexiam... Mexiam, os monitores da exposição iam lá e tiravam fotos. Ou seja, a cada nova pessoa aparecia um novo bicho. Porque cada pessoa mexia do jeito que queria. Então, essa era a grande ideia realmente dela. Que tivessem bichos ali. Bom, meninos. Ô, professora. Oi. Pode escrever que elas ficavam... Essas obras ficavam na mesa ou no chão? Pode. Pode sim. Com essa série, Lígia Clark ganhou o prêmio de melhor escultura nacional durante a 6ª Bienal de São Paulo, em 1961. E tornou-se uma das pioneiras dessa forma de arte que previa a participação do público. Ou seja, ela foi uma das primeiras mulheres, né? Uma das primeiras artistas a fazer obras de arte que tinham a participação do público. Isso no mundo todo. Então, por isso que ela se torna famosa no mundo todo. Ela foi uma das primeiras do mundo a fazer obras de arte em que o público podia participar. Inclusive, primeiro do que o Helio de Sica fez os parangolés. E os parangolés foram feitos em 68. E os bichos, ela faz... Os bichos é a série que ela faz em 1960. E aí ela expõe em 61, 62, 63. Então, os bichos foram feitos primeiro do que os parangolés do Helio de Sica, que vieram depois. Ainda na década de 60, depois das experimentações com materiais duros e frios, como a madeira das telas e o metal das esculturas, Lígia passou a pesquisar matérias-primas diferentes, como a borracha. Foi com esse material que ela criou a obra Mole, em 1964. Observe a imagem a seguir. Olha só. Essa obra Mole, o que ela faz? Ela pega uma tela em branco. Ela não pinta, tá vendo? Aquela tela. A tela fica ali só para segurar a obra. E aí ela recorta a borracha. Ela recorta uma borracha, ela dobra, ela desvira aquela borracha e deixa a obra dessa forma. Tá vendo? Obra Mole, ou seja, uma outra pessoa poderia chegar lá, poderia mexer também e colocar de outro jeito. Não é? Essa obra. Então, essa daqui já foi feita com borracha. Os bichos, não. Os bichos eram feitos com placas de metal. Ou placa de metal que dava para retorcer, como essa daqui. Ou placa de metal que tinha dobradiça. Dobradiça essas de porta, sabe? De abrir e fechar a porta. E aí a pessoa podia girar e dobrar para outros lados. Só olhei aqui porque fez um barulhinho. Tem alguém pedindo para falar alguma coisa? Não, né? Bom. Não, fui eu que apertei a levantar mão sem querer. Ah, tá bom. Então, ó. Eu bati o livro no mouse. Ah, tá. Então, vamos continuar. Bom, aí depois, aqui embaixo, uma das mais famosas obras dela, olha só que interessante. Uma das mais famosas obras dela foi feita de papel. E aí é essa que nós vamos ver agora. Também em 1964, Ligia criou Caminhando, outro trabalho importante da sua trajetória. Com essa obra, a artista convidava as pessoas a recortar uma fita de Moebius, também conhecida como a fita de Moebius, que seria essa daqui, ó. Sabe? Tipo aquele símbolo do infinito. Que meio assim, não tem começo e não tem fim. Assim, essa fita de Moebius já existia. E aí ela pegava, ela pedia, né? Para as pessoas fazerem umas fitas como essa. Ou seja, essa fita é uma tira de papel torcida, cujas expressões são coladas, formando uma volta no meio. O que faz com que não saibamos ao certo qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora. Ao recortarem a fita e chegarem ao final do recorte, os participantes precisavam escolher se continuavam recortando pela direita ou pela esquerda. Com essa proposta, a artista inaugurava uma nova fase da sua criação, em que o corpo passou a ser o foco do seu interesse, uma vez que a arte se dá pela atuação. Então, olha lá, aqui seria ela, a própria Ligia Clark, recortando o papel da obra caminhando, que seria essa fita de Moebius. Então, olha só que interessante, né? Tão simples, uma tesoura, uma tira de papel, e aí a forma de recortar, a forma de colar essa tira de papel, é que fazia toda a diferença na obra. E cada pessoa realmente fazia a sua do seu jeito. Aí saiba mais. A fita de Moebius recebeu esse nome após ter sido estudada em 1858 pelo matemático alemão Auguste Moebius. Sua principal propriedade é que nela não existe o lado de dentro nem o lado de fora. Por isso, uma das suas aplicações é em equipamentos mecânicos que utilizam fitas ou correias, pois diminui o desgaste desses componentes. Essa imagem simbólica também aparece nos trabalhos de outros artistas. Um exemplo é a obra Unidade Tripartida, do artista suíço Max Bill, que ele fez em 1994, viveu até 1994. E aí ele faz essa obra aqui em 1948 e 1949, em aço inoxidável, olha lá. E é como se fosse um ferro retorcido, e você não sabe qual lado está para dentro, qual lado está para fora, não dá para saber ao certo. Então, essa é uma escultura modernista. Depois de caminhando, como reflexo da sua nova fase da artista, surgiram objetos relacionais criados entre 1966 e 1968. Neles, sacos plásticos, pedras, conchas, luvas, entre outros objetos e materiais, foram usados para despertar sensações e fantasias nas pessoas que interagiam nas obras. Com os objetos relacionais, Ligia Clark passou a propor experiências mais amplas para o público, como o estilo de outros sentidos, como o tato. Para a artista, a arte deveria ser feita em parceria com o público. Por isso, ela preferia chamar os artistas de propositores e as obras de arte de proposições. Então, ela falava que ela não era, na verdade, ela não era uma artista, ela era uma propositora, ou seja, ela propunha trabalhos para as pessoas que estavam assistindo às exposições e as obras de arte eram proposições em que as pessoas tinham que mexer, tinham que trabalhar, tinham que manipular ali. Para Ligia e outros artistas da época, mais do que arte, o que importava era a anti-arte. A anti-arte era defendida por um grupo que queria promover uma guerrilha artística, isso é, uma luta que não usava violência, mas sim a arte para promover mudanças no meio artístico e também na sociedade. Nessa guerrilha, um dos objetos do artista, ou anti-artista, era levar a arte para todos, nos mais diferentes lugares e momentos, propondo uma forma nova de nos relacionarmos com a arte. Então, esse anti-arte não quer dizer que eles não gostavam de fazer arte, que eles não queriam arte como era antigamente, não é isso? É que eles queriam que a arte fosse mais democrática, ela fosse para todos. Então, por exemplo, não só para aquela pessoa que tinha que pagar para entrar no museu e olhar os quadros de longe, sem poder tirar fotografias por causa do flash, porque os museus têm essas regras. Por exemplo, se você vai lá no Museu da Casa do Portinari, você pode tirar fotografias, mas sem flash. E as máquinas de antigamente não tinham como fazer isso. Hoje em dia, em qualquer celular, você tira o flash. As máquinas de antigamente, se você tirava o flash, elas queimavam as fotos. Então, eles queriam mudar isso. Eles queriam que o público pudesse interagir, pudesse tocar e que não fossem cobrados ingressos caríssimos para entrar, para ver as obras de arte. Tudo isso. Então, eles queriam aproximar a obra de arte do público, a obra de arte do espectador, da pessoa que está lá para ver a exposição. Conheça a seguir alguns objetos relacionais criados por Ligia Clark nesse contexto. Então, agora nós vamos ver aí alguns objetos que ela criou. Essas se chamam luvas sensoriais. Dentro de cada luva, havia uma textura diferente que podia ser sentida por meio do tato. Então, não era colocar a luva para relar na bolinha. Dentro da luva já tinha, por exemplo, poderia ter areia, poderia ter uma geleia, poderia ter várias texturas que a pessoa enfiava a mão lá e sentia através do tato. Essa outra, máscaras sensoriais de Ligia Clark. Assim como as luvas, dentro de cada máscara havia uma textura diferente. Então, uma máscara podia ter um pano meio respeguento, meio peludo. A outra podia ter um pano mais durinho. A outra podia ter uma seda bem macia. Então, a pessoa tinha que ir colocando várias máscaras para sentir a textura. Essa daqui, Respire Comigo, de Ligia Clark, de 1966, era um objeto, era um tubo, que produz um barulho semelhante a uma respiração e que podemos sentir por meio da audição. Então, era um tubo que fazia um barulhinho. Ele fazia esse barulho. E a pessoa tinha que colocar perto do ouvido para ela ouvir esse barulho de respiração que acontecia ali dentro daquele tubo. E essa daqui, pedra e ar. Esse objeto propõe uma experiência com peso e leveza. Então, a pessoa tinha um saco cheio de ar e uma pedra ali. A pessoa podia ficar mexendo aquela pedra de lugar, sentindo o peso e a leveza do objeto. Aí, aqui, palavra do artista. Se a pessoa, depois de fazer uma série de coisas que eu dou, se ela consegue viver de uma maneira mais livre, se expressar melhor, amar melhor, comer melhor, isso, no fundo, me interessa muito mais como resultado do que a própria coisa em si que eu proponho para eles. Então, isso é uma frase dela mesmo. Então, ela queria que a pessoa sentisse liberdade, se sentisse que ela podia viver melhor depois de ter as experiências através das suas obras de arte. Aí, aqui, está falando de uma música, né? Que o Caetano Veloso, ele conhece a Ligia Clark em Paris, em 71. E aí, ele vivenciou essas proposições. E aí, como fruto dessa experiência, ele cria uma canção em homenagem a essa obra aqui, ó, Pedra e Ar. Em homenagem a essa obra aqui. Que seria essa canção aqui, ó. E de Wordstone. Gente, eu não sei falar inglês direito, tá? Vocês podem pesquisar essa música para vocês ouvirem, né? Como ela é. Mas a tradução, ó, seria essa daqui, ó. Se você segurar uma pedra, mantenha-se em sua mão. Se você sentir o peso, você nunca vai se atrasar. Para entender? Mas se você segurar uma pedra, mantenha em sua mão. Se você sentir o peso, você nunca vai se atrasar. Para entender? Aí, depois. Se você segurar a pedra, marinheiro sou, mantenha na sua mão. Marinheiro sou. Se você sentir o peso, marinheiro sou. Você nunca vai se atrasar, marinheiro sou. Para entender? Mas, eu não sou daqui, marinheiro sou. Eu não tenho amor, marinheiro sou. Eu sou da Bahia, marinheiro sou. De São Salvador, marinheiro sou. Eu não vim aqui, marinheiro sou. Para ser feliz, marinheiro sou. Cadê o meu sol dourado, marinheiro? E cadê as coisas do meu país, marinheiro sou? Por que, gente? Olha só. Por que isso? Cadê meu sol dourado? E cadê as coisas do meu país? Lembra que o Caetano Veloso é do tropicalismo? E no tropicalismo, eles faziam músicas de protesto? Nessa época, o Caetano Veloso estava lá em Paris, porque ele estava exilado. Ele tinha sido preso aqui no Brasil e tinha sido mandado embora do Brasil. O que era o exílio? O exílio era assim. Eles prendiam a pessoa, a pessoa era condenada ao exílio. Condenada ao exílio era assim. Tinha que ir para o aeroporto e tinha que ir embora. No Brasil. Não podia voltar mais. Ah, para onde? Para onde a pessoa tivesse dinheiro para ir. Aí muita gente foi para o Chile, foi para outros países aqui de perto do Brasil. E alguns foram para a Europa. E ficaram por lá. Por quê? Porque não podia voltar para o Brasil. Estavam exilados. Só puderam voltar para o Brasil depois que teve a anistia. Anistia dos crimes da ditadura. Então, meio que foram perdoados dos crimes da ditadura. Por quê? Porque, na verdade, não era bem crime. A pessoa não podia se expressar. Ela não podia dar sua opinião. Ela deu sua opinião, pronto. Ela já era considerada subversiva. Que estava fazendo coisa errada e era presa. Então, ele fala isso no final dessa música. Cadê o meu sol dourado? E cadê as coisas do meu país? Exatamente como um protesto. Ou seja, ele não podia estar aqui. Nesse momento. Então, essa é uma das músicas do tropicalismo. Da época do tropicalismo. Aí, agora, para finalizar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da Lígia. Sobre a artista. Lígia Clark nasceu em Belo Horizonte em 1920. A artista iniciou sua carreira aos 26 anos no Rio de Janeiro. Aos 30 foi estudar na França. E quando retornou ao Rio de Janeiro, dois anos depois. Foi uma das fundadoras do Grupo Frente. Em 1959. Participou da primeira exposição nacional de arte neoconcreta. No Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Man Rio. Com artistas como Lígia Peipe. Ah, é, gente. Interessante. Não confundam. Existiram duas Lígias famosas na arte brasileira. A Lígia Clark e a Lígia Peipe. Tá? Então, as duas ainda se escrevem com Y ou nome. Tá vendo? O Almir de Castro. Almícar, desculpa. Almícar de Castro. O Sérgio de Camargo. E o Ferreira Goulart. Esses foram alguns dos artistas da arte neoconcreta brasileira que fizeram essa exposição no MAM. Mas não no MAM de São Paulo, né? No MAM Rio. Entre os anos de 1960 e 64, criou a série Bichos, com a qual buscava a participação do público. E começou a criar seus objetos relacionais. Então, grifem essa parte, que essa é uma parte muito importante. Tá? Objetos relacionais. Ou seja, as pessoas tinham que se relacionar umas com as outras e se relacionar com os objetos. Pra poder sentir a obra de arte. Tá? É... Nostalgia do corpo. A casa é um corpo labirinto. É... E baba antropofágica. Esses são alguns dos trabalhos que ela fez nessa época. Entre 1970 e 75, morou em Paris, onde lecionou no curso de comunicação gestual da Faculdade de Artes Plásticas. É... Santa Charles, da Universidade de Sorbonne. Sorbonne, desculpa. Nesse período, desenvolveu diversas experiências com seus alunos, usando objetos relacionais. De volta ao Rio de Janeiro, dedicou-se ao estudo das possibilidades terapêuticas dos objetos relacionais. Então, seria assim, possibilidades curativas, medicinais. Ou seja, fazia bem para as pessoas. As pessoas se sentiam bem através do uso desses objetos relacionais. Sua obra teve reconhecimento internacional, com exibições em diversas capitais ao redor do mundo. Faleceu em 1988, no Rio de Janeiro, aos 67 anos. Aí, aqui, olha lá, vocês têm essa foto dela. Se vocês quiserem entrar neste site, ele ainda não está totalmente completo, né? Ele tem, por exemplo, a parte de obras, livro, livro-obras, ele ainda não está totalmente completo. Fala que em breve vão fazer, mas não fizeram ainda, não sei porquê. Mas a biografia completinha dela, com todos os prêmios, todas as obras que ela fez, está tudo lá nesse site oficial da Lígia. Pode falar, Ana. Falando de site, o anexo está aqui na página do plural que a senhora colocou e que o Rafael colocou no chat. Eu não consigo abrir. Espera só um minutinho. Deixa eu olhar lá. Tenta mandar de novo. Mas essa não é, não é a minha. Não é da minha aula, Rafael, é? Porque eu não, eu acho que não tem nada a ver. Bom, meninos, para finalizar a nossa parte da aula de arte de hoje, nós vamos continuar falando sobre o neoconcretismo, sobre a Lígia Clark na semana que vem. Mas para finalizar, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês o que será de tarefa. Bom, de tarefa, eu quero que vocês façam uma escultura, uma escultura baseada nas esculturas da série Bichos da Lígia Clark. Se vocês colocarem, se vocês colocarem no Google, escultura, como fazer a escultura Bichos Lígia Clark, né? Ou série Bichos Lígia Clark passo a passo, alguma coisa assim, vão aparecer vários vídeos que tem ensinando a fazer. Então, ela pode ser feita com folhas de papel, papel mais durinho recortado, com pedaços de papel mais durinho recortado. Pode ser feita com caixa de leite. Essa que eu vou mandar agora, ó, essa é a tarefa de arte, tá aí no chat para vocês. Primeiro, vocês vão ler o livro naquelas páginas que eu pedi do videoclipe e ver os videoclipes na internet. E aí, depois, você pesquisa e cria uma escultura baseada nas esculturas das séries Bichos da Lígia Clark. Parece difícil a hora que a gente fala o nome, né? Falar, vixi, eu vou ter que fazer uma escultura da série Bichos e tal. Mas não é, é só com recortes. Eu até estou mandando um exemplo. Felipe, é só essa semana que eu vou dar a prova. A prova de vocês, essa tarefa que eu estou dando, é para a quarta-feira da semana que vem. As provas de vocês só começam na sexta. E é só essa semana que eu vou dar a tarefa. Semana que vem eu já não dou mais. Tá bom? Na sexta, não é dia dois, não? Ai, no horário que eles me mandaram, é, começava na sexta, dia quatro. No horário que a Bruna mandou. Não sei se mudou alguma coisa mesmo. Oi? Então, o que a gente vai ter que mandar foto para a senhora vai ser da escultura, só? Isso, mandar a foto da escultura no class. E aí, esse exemplo que eu estou mandando aqui, ó, vocês podem até fazer desse estilo. São caixinhas de leite recortadas, sabe? Pedacinhos, assim, de caixinha de leite recortada. E você vai encaixando um no outro. Ah, mas precisa ser caixinha de leite? Não, pode ser um papel, um papel mais durinho, pode ser papelão, tá? Que você, coisas que vocês tiverem aí em casa. Pode ser, por exemplo, caixinha de sucrilhos, que tem aquele papel, aquele papel mais grossinho. Então, caixa de sapato, que você recorta e você vai encaixando um pedacinho no outro, tá? Então, esse encaixar no outro, você também vai escolher. Ah, eu quero encaixar colocando fita crepe. Aí, outra pessoa já fala assim, ah, não, eu vou encaixar fazendo recorte, assim, igual tá nesse exemplo. Recortando os cantinhos e depois encaixando um no outro. Tudo bem, vocês vão ficar livres para criar da forma que vocês quiserem, tá? Pode falar. Não, eu só pedi para passar o vídeo rapidinho para a gente ver, para ela ter uma ideia. Peraí, deixa eu compartilhar, então. Recortando, e a senhora tem um canal no YouTube, a senhora tem algum vídeo desse ou não? Ainda não, desse não. Eu vou, pretendo fazer, mas não tive tempo ainda. Meninos, ó, eu vou colocar assim, ó, eu vou passar, mas vou passar rápido. Olha só o que que essa... O que que essa professora faz, ó, ela recortou vários retângulos de caixinha de leite, tá vendo? Recortou vários retângulos, aí agora o que que ela faz? Ela corta nos cantinhos e aí ela vai encaixando um cantinho no outro, ó. Tá vendo? Um recorte no outro e vai formando uma escultura. No final, ela fica assim, ó, a escultura dela, ó. Ó. Ficou uma escultura dessa forma. Tá vendo? Aí, às vezes, você pode... Ó, esse foi um exemplo. Vocês podem colocar, ó lá, ó. É... Como fazer bicho, um bicho de Ligia Clark. Ó, vai aparecer essa... Esse exemplo de essa professora ensinando. Vai aparecer essa outra escultura de papel. Tá vendo? Ó, vai aparecer esse... Olha lá, o bicho, o caranguejo dela, ó. Feito de papel. Tá vendo? Também ensinando. Então, existem vários... Ó, esse outro. Existem vários videozinhos que ensinam a fazer. E não é difícil. É uma escultura bem facinha, tá? Só o nome que é meio complicado, mas é fácil de fazer. Deu pra entender? Sim, professora. Então, tá ótimo. Então, agora, nós vamos, né, finalizar aí a nossa aula de arte. Vocês... Então, tá ótimo. É... Tchau.